Oi gente, hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês um novo quadro que é o Perguntas e Respostas. Todas aquelas perguntas que vocês mandam pra mim pelas redes sociais, ou quando eu converso com algum casal pessoalmente, ou num bate-papo descontraído, eu vou anotar e vir aqui trazer as respostas pra vocês. Perguntas pertinentes ao nosso mundo de festas, eventos e casamentos. Então, arrasta pro lado que tem já a resposta da primeira pergunta aqui pra vocês. Agora eu recebi uma pergunta que eu chamei a pessoa no particular e até perguntei pra ela o que ela queria dizer com Você trabalha para todos os públicos? E aí eu perguntei pra ela, como assim? Ela me perguntou se eu trabalharia pra públicos em tamanho de evento e também classe social. E eu respondi pra ela que, lógico, a gente faz desde elopium, que é casamento só pro noivo e pra noiva, até casamentos que eu já fiz pra mais de 800 pessoas. E, gente, o perfil financeiro, o valor de investimento é o cliente que define, não sou eu que defino. É você que decide o quanto você quer investir na sua festa, quais são as suas prioridades, o que você quer ter na sua festa e quanto você tá disposto a investir nesse sonho. Então, óbvio que eu atendo, sim, qualquer tipo de evento, de qualquer tamanho e para qualquer público. Outra pergunta que eu sempre recebo é, quanto tempo antes eu preciso começar a organizar meu casamento? Então, gente, a sugestão é que seja um ano antes, tá? Isso é o tempo ideal pra gente conseguir escolher os fornecedores que você quer, escolher um local com calma e você não vai atropelar as coisas no meio do caminho. Eu já organizei casamentos com 40, 60, 70 dias de antecedência, já organizei formatura esse ano, inclusive, com 30 dias e deu tudo certo. Mas, assim, é necessário ter uma pré-disposição, né, do casal, do cliente, enfim, do formando pra escolher as coisas com mais brevidade, talvez não ter tantas opções e indicações de fornecedores porque a gente ou não tem tantas opções ou não vai ter tempo hábil de pesquisar, de analisar, de fazer visita. Então, isso depende muito da confiança entre o cliente e nós, assessores e cerimonialistas, né? Se o cliente confia e dá liberdade, é mais fácil pra gente. Gente, hoje eu vou reunir duas perguntas em uma só. Aqui pede qual foi o lugar mais longe que eu já fiz um evento e se é possível fazer uma festa de formatura em outra cidade. Gente, claro que é possível sim. Você pode fazer a sua festa aonde você quiser. O evento mais longe que eu fiz foi a 250 quilômetros aqui da minha cidade. Eu tenho um outro agendado que vai dar uns 400 ou 500 quilômetros aqui da minha cidade. Mas o meu maior desafio não é fazer o evento fora daqui. Porque seja onde for, a gente pode levar o que você quiser. O meu maior desafio, todo mundo sabe que eu trabalho com Destination Wedding. Ou seja, casais de fora que vêm casar aqui na nossa Serra Gaúcha. Então, eu organizo os eventos com os clientes morando fora do país, fora da cidade. E a gente trabalha de forma virtual praticamente pra tudo. Até pra escolha do vestido da noiva, às vezes. A pergunta hoje também eu vou juntar duas em uma, tá? Pergunta assim. Se eu trabalho sempre com os mesmos fornecedores ou se eu abro espaço pra quem está começando. E também, se eu tenho uma lista de indicações de fornecedores ou se eu deixo aberto pro meu cliente escolher. Então, gente, eu tenho sim uma lista de fornecedores que eu indico que eu trabalho. Eu sempre procuro avaliar qual é o perfil do meu cliente. Tanto financeiro quanto de estilo. Pra poder indicar o melhor fornecedor. Que vai se adaptar melhor a festa, ao estilo que o meu cliente está buscando. Eu sempre abro oportunidade pras novos fornecedores. E sempre deixo o meu cliente livre pra escolher. Inclusive, entre os fornecedores que eu indico. Ou se ele já conhece alguém que seja do meio de relacionamento dele. E aí eu faço uma avaliação se é compatível, né? Com o meu estilo de trabalho, com o meu estilo de evento. E a gente, às vezes, começa aí uma nova parceria entre fornecedores. A pergunta hoje é muito especial. Tá pedindo se já teve algum cliente que trocou a data do evento exclusivamente para ter a minha assessoria. Então, gente, sim, mais de uma vez, tá? Eu tive clientes que realmente escolheram a data pela minha disponibilidade. Eu tive uma cliente de 15 anos que ficou meses aí aguardando uma definição de data para conseguir fechar uma data que eu pudesse estar presente, tá? Quando a gente trabalha com dois eventos ou mais de dois eventos no mesmo dia, eu tenho uma equipe formada por mim que atende o segundo ou o terceiro evento. Mas algumas pessoas fazem questão, sim, que eu esteja presente e acaba trocando a data ou esperando, né, aí uma definição de data para escolher um dia em que eu possa participar. Fico muito feliz, muito lisonjada com isso, né? E não tenho palavras, assim, para agradecer aos clientes e todo esse carinho. A pergunta agora é bem doce aqui para vocês. Gente, quem tem preconceito contra brigadeiro aqui, né? Não, eu acho que não. Eu acho que, assim, até hoje, nossa, não lembro, mas assim, eu não fiz nenhum casamento que não tenha brigadeiro na mesa de doces. Brigadeiro é um doce universal, todo mundo gosta, não importa a idade. Existem diversos tipos de brigadeiro gourmet, né, que fazem o maior sucesso, mas aqui na minha região a gente chama de negrinho. Sem preconceitos, sem pejorativos, tá, gente? Não quero ser processada por aqui. Negrinho, então, é a forma carinhosa que a gente chama brigadeiro, assim como a gente chama o pão francês de cacetinho. Essas são as curiosidades aqui da nossa Serra Gaúcha. Então, brigadeiro ou negrinho é muito bem-vindo em qualquer mesa de doces para qualquer festa.